Alô amigos do canal Território Botafoguense. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se inscreva no canal e compartilhe nosso conteúdo. Botafogo! Oscar Romero chega a acordo com Botafogo, finaliza exames e deve assinar contrato de um ano. Oscar Romero está de malas prontas para chegar ao Botafogo. Segundo o jornalista argentino César Luiz Merlo, da TYC Sports, o meia paraguaio chegou a um acordo com o glorioso e já finaliza exames médicos para assinar contrato até dezembro de 2022. Romero deve ser o primeiro reforço oficializado pelo Botafogo com o aporte inicial vindo de John Textor. Além dele, o clube negocia as chegadas do volante Rafael Carioca, do Tigres, México, e do atacante El Quezon, ex-Gwangju Evergrande, China, e mapeia o mercado em busca de reforços para outras posições. Oscar Romero tem 29 anos e acumula 55 jogos e 4 gols pela seleção do Paraguai. O meia está livre no mercado após deixar o San Lorenzo Argentina, que teve de se encaixar no novo fair play financeiro do futebol argentino. Por lá, foram 10 gols e 9 assistências em 55 partidas. Revelado pelo Cerro Porteno, Romero também atuou por Racing, Argentina, Elaves, Espanha, e Xangai Xenhor, China. Seu irmão, Angeu Romero, ex-Corinthians, está a caminho do Boca Juniors. Esse foi mais um vídeo feito especialmente para você torcedor alvinegro que curte nosso canal Território Botafoguense. Não esqueça de curtir o vídeo, e é claro, se inscrever no canal. Até a próxima!